Bom dia a todos, vamos iniciar mais um dia de viagem, trecho daqui da Vila de Califórnia até Rio Branco, faltando 150 km, vamos iniciar aí o 11º dia da viagem, Brasil de norte a oeste, de Boa Vista para o Iramutã foi o primeiro dia, do Iramutã para Normandia foi o segundo dia, de Normandia até Boa Vista foi o terceiro, de Boa Vista até o Jundiá foi o quarto, do Jundiá até o município de Careiro Castanho foi o quinto, e aí do Careiro Castanho até o KM 188 lá na BR-319, 288 perdão, na BR-319 foi o sexto, e do 288 até o Toquinha foi o sétimo, aí do Toquinha até a realidade foi o oitavo, aí de realidade até o KM 100 da 319, trecho Maitá, Porto Velho foi o décimo, né, e do KM 100 até próximo, as proximidades de Jacir Paraná, que foi ali onde acampei, foi o décimo primeiro, e hoje é o décimo segundo dia da viagem. Bom, meus amigos, deixando aqui o quarto onde eu fiquei, né, aqui no hotel, Califórnia aí, ó, bonita essas flores de cultura aí, o quartozinho aqui é tranquilo, tive uma noite excelente, aqui tá o segurança, ó, isso aqui é o segurança do hotel, isso aqui, ó, rapaz, aqui é o segurança do hotel, aqui tá de boa, meu amigo, aqui, ó, ganho décimo terceiro salário tranquilo, um salário de dois mil por mês pra tomar conta aqui do hotel, ó, isso aqui é o segurança do hotel, gente, ó, olha aqui essa flores de cultura aqui, bonita demais, ó, gostei daqui, rapaz, esse hotelzinho, recomendo vocês passarem aqui o hotel Califórnia, aqui na vila de Califórnia, Rondônia, que é rapaz, rio branco, aí, ó, hotel Califórnia, aqui na vila de Califórnia, Rondônia, olha aqui esse, que eles colocaram aqui, ó, gostei disso aqui, ó, água pro beija-fruta, ó, lá em Boa Vista, lá em Boa Vista, minha mãe faz a mesma coisa também, ela, ela coloca, ela coloca isso aqui, pô, água pro beija-fruta, ó, aí tem outro aqui, ó, e aí, chefe, tudo bom? Bom dia, bom dia, bacaninha o hotel, viu, descansei bacana, que bom, vou usar da Califórnia, sua casa fora de casa, olha aí, gente, recomendo vocês passarem aqui, ó, se precisarem do hotel, se tiver vindo de Rio Branco ou indo pra Rio Branco, tá uma passada aqui que eu, aqui, esse hotel aqui eu dormi bem, eles atendem vocês super bem, eu recomendo, é o Wagner aqui no turismo, recomendando o hotel Califórnia, ó, pessoal, estamos aqui na recepção do hotel, né, vamos tomar aqui um café da manhã aqui no hotel, ó, aí, antes da gente pegar a estrada, né, continuar sendo a nossa viagem aí, que é o meu café da manhã, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, aqui no hotel Califórnia, na vila de Califórnia, Rondônia, a 15 quilômetros da divisa do estado Rondônia com Acre, aqui é o café, que é o leite, né, tem um suquinho aí também, ó, aí aqui, ó, aí põe de queijo, aí, ó, obrigado, aqui, mais do hotel aqui também, ó, esqueci de mostrar pra vocês, né, aí, é isso aí, pessoal, vamos tomar aqui o café, organizar nossas coisas, seguir viagem, o nosso destino final, Rio Branco, vamos deixando aqui agora o hotel Califórnia, né, aí tá a Guerreira, vamos funcionar ela um pouquinho, nós vamos pegar a estrada agora em direção a Rio Branco, já falta 140 quilômetros, 150 pra nós chegar lá, ia funcionar um pouco aqui, a Guerreira, pra ali aquecendo, parar ali no posto ali, botar assim, é, uma gasolina, e seguir viagem, ela tá em marcha, quando a estaciona ela coloca em marcha, tá deixando aqui o hotel Califórnia, né, parar ali no posto ali pra completar um pouquinho de gasolina, e agora pegar a BR-364 em direção a Rio Branco no Acre, valeu, valeu, agradecer aí aos proprietários pela recepção do hotel, e foi muito bem recebido, o cara passei uma noite espetacular, velho, é, não é querer reclamar não, mas vamos lá ser sincero aqui né, com relação a viagem aqui, foi a primeira noite durante esses 12 dias de estrada, que eu dormi tranquilo cara, ontem eu cheguei, era umas duas horas, fiquei um pouco aí, aí quando foi umas três horas da tarde por aí, cara, eu peguei no sono, foi acordar meia noite, não, é quase meia noite, era onze e pouco da noite, acordei pra ir no banheiro, e aí voltei a dormir de novo cara, graças a Deus uma noite de sono bem recuperada, para chegar aqui, abastecer a guerreira, botar cinquentão, tô com meio tanque aqui, dá pra chegar lá, mas, quero botar um pouco de gasolina, gasolina, na estrada eu fico no prego qualquer coisa, mas, é gasolina, o óleo dela agora eu vou deixar para trocar só lá em Porto Velho, quando estiver voltando, o óleo você troca a cada mil quilômetros, aqui é diesel, diesel, gasolina comum aqui, gasolina pessoal, a moto pegou 4 litros e 97, aí encheu foi o tanque ó, ô belezura, e é isso aí meus amigos, agora tem, falta pouco agora para chegar em Rio Branco, falta aí 150 quilômetros, não é parceiro? É mesmo, é isso aí, não precisa da minha via não, irmão, obrigado aí viu, bom trabalho para vocês aí viu, agora sim vamos pegar aqui, a BR 364, em direção a Rio Branco, falta 150 quilômetros, tá perto, para quem rodou 2100 de boa vista até aqui, para ele fiz os cálculos lá no hotel, eu rodei 2000 quilômetros e 100, vou mostrar para vocês aqui, aqui é a BR 364, aqui vai para Porto Velho e Mato Grosso, e aqui Rio Branco e Mansilima, BR 364, é uma coisa que eu tenho dúvida também, porque que o pessoal chama BR 364 e BR 174 de, desse nome assim separado né, a numeração, porque que não chama de 364 e 174 né, é uma dúvida que eu tenho, mas, como diz o meu amigo, está próximo, próspero, que eu estava tendo com o pessoal viajante lá do hotel, e que eu estava pesquisando também, nesse exato momento vai acontecer uma coisa interessante aqui na estrada, é, agora nós vamos entrar, num pedaço do estado do Amazonas, a partir dessa curva aqui ó, depois de Califórnia, ou seja pessoal, agora, essa rodovia aqui, ela faz a divisão de dois estados, Rondônia com Amazonas, nós vamos pilotar assim até as quatro bocas, que é já depois da divisa com aqui em Rondônia, que é para pegar a BR 317 para ir para o Peru, ou seja, agora nesse exato momento, eu estou no estado do Amazonas, e do outro lado da pista é o estado de Rondônia, ou seja, o meio dessa BR, nesse momento aqui agora, vai fazer a divisão de dois estados, Amazonas, que é onde eu estou, e Rondônia, que é do outro lado, outro lado pertence ao município de Porto Velho, e esse lado pertence ao município de Lábrea, ó, agora nesse exato momento, eu estou em Rondônia, e aqui nesse momento, Amazonas, vai ser assim até... Pois é pessoal, para você ver como é que o nosso Brasil tem cada ponto interessante, né, que a gente nem imagina, cara. Quem poderia imaginar que eu vou pilotar agora, no meio da divisa de estado, aqui é Amazonas, do outro lado Rondônia, eu estou no Amazonas, e essa placa bem aí que vocês estão vendo, está em Rondônia, o meio dessa pista vai ficar dividindo Rondônia com Amazonas, olha, essa carreta está me ultrapassando, ó, ela está no estado de Rondônia, essa carreta, ó, e agora ela vai pegar o estado da Amazonas, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Cara, o Brasil é fenomenal, olha, plantação de milho, aqui no estado da Amazonas, e desse outro lado aqui é Rondônia, e desse outro lado aqui é Rondônia, BR-364, no estado da Amazonas e Rondônia, esse carro está em Rondônia, e eu estou no Amazonas, vamos lá na frente à divisa do estado, Rondônia com Acre, e uma parte da Amazonas, é claro. Bom, pessoal, agora, essas linhas de transmissão agora estão do lado do estado de Rondônia agora, deixaram o Amazonas e estão do lado de Rondônia, essas bolas assim, essas bolinhas vermelhas que eles botam no fio, na torre, quando a cruza a estrada, teve uma vez que o inscrito me perguntou, uma vez que eu fiz só pra caralho, pra que é que servem essas bolinhas? Ela é um sinal pra pessoal que está pilotando avião, aqueles aviões pequenos, que acontece uma situação de emergência, precisa aterrissar na pista, aterrissar na BR, essas bolinhas vermelhas, elas informam que está voando, que tem uma linha de transmissão passando, entendeu? Ou seja, o avião vai aterrissar na pista, por emergência, e ali está passando uma linha de transmissão, então, pra isso servem essas bolinhas vermelhas, entendeu? E está indicando que está passando uma linha de transmissão ali, pra quem está voando de avião, pretende aterrissar na BR, bom, pessoal, e aqui novamente, as linhas de transmissão estão deixando o estado de Rondônia, e atravessando de novo o estado do Amazonas, agora, aqui é Rondônia, onde está o gado aí, Rondônia, e agora está do lado do Amazonas de novo, aqui está a placa de divisa de estado, Rondônia e Acre, do outro lado da pista, está fazendo a divisão dos dois estados, Rondônia com Acre, e aqui ainda continua o Amazonas ainda, bora aqui pra tirar uma foto, não vem carro aqui, chegando aqui na divisa do estado, a partir de agora, a marcação de quilometragem vai zerar, que vai entrar dentro do estado do Acre, só que, tem um detalhe, muito importante, esse lado da pista aqui ainda continua, ainda é uma ponta do Amazonas, e a divisão vai ser do outro lado da pista, agora nós vamos entrar no estado do Acre, do outro lado, esse carro está no Acre, e esse lado aqui é Amazonas, olha, divisa de estado, Acre e Rondônia, vou pregar um adesivo do canal aqui, e é isso aí pessoal, agora vamos entrar no estado do Acre agora, aqui é Rondônia, e agora aqui é o Acre, que são os adesivos do pessoal que passaram por aqui, acabei de pregar o meu lá em cima, o Acre aqui no Turismo, olha, vem na garupa do Marcelo Fernandes, deixa eu ver aqui, olha, tem mais por aqui, e aí eu acabei de pregar o meu bim aqui também, está para vocês, aí olha, os adesivos do meu está ali em cima, o meu, aí aqui está o Devaristo, e a galera pregando aqui, pois é pessoal, divisa de estado, Acre com Rondônia, agora nós vamos entrar no estado do Acre, da metade da pista para cá, agora já é estado do Acre, e da metade da pista para lá, continua o Amazonas ainda, só um pedaço do Amazonas, até a boca, as quatro bocas, que já peguei na BR-317, que sai de boca do Acre, e vai até o Peru, deixando aqui o município de Porto Velho, no estado de Rondônia, e, entrando agora, aqui acaba, o município de Ilabria, no Amazonas, e agora nós vamos, entrar agora no município de Boca do Acre, do lado do Amazonas, e do lado do Acre, é Rio Branco, quebrou aqui a pontinha do meu óculos aqui, deixa eu ajeitar, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti